Seu parceiro reclama o tempo todo que você compra demais? Ele vive dizendo que você só gasta com bobagem? Te proibiu de fazer compra sozinha? Se você se sente bem quando compra e não aguenta mais o seu parceiro se queixando, você pode ser um convidado do meu programa. Ligue para mim no 0800 55 26 26. A ligação é grátis. E não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Menina, nem te conto. O Interativo Poupa ganha? Como, mudou de nome? Ah é? Mudou de nome? Agora diz que ganha. Diz que ganha, é isso mesmo. E você concorre? Discando para 0900 78 13 13. Diz que ganha, é só ligar e pronto. Você pode ganhar milhares de prêmios. Bem-vindo ao Diz que ganha. Diz que ganha, é só ligar. Poupa ganha, a marca da sorte. Vem, vem. E sua cozinha vai se livrar daquela fumacinha que fica no ar. E aquele cheiro de você tomou seu jantar. E aquelas loucoinhas não vão mais chatear. Cozinha é lugar de lazer, longe da poluição. Está de sugar. Sugar é a solução. Despesado como seu fogão. Sugar, sugar. Sugar, qualidade com garantia de 2 anos. A lojitão espera que é liquidação. É, xororó. Preço baixo é ela só. Liquida Belou. Liquida Belou. Todas as lojas preço baixo pra valer. Tem muita oferta e promoção. Outra em mão. Liquida Belou. Liquida Belou 98, pra você comprar o que quiser. Iniciativa CDLBH. Domingo, no programa Silvio Santos tem o Tentação. Atenção, minha senhora e meu senhor. A Liquida Helmo já começou. Rapaz, elegante, moça bonita. Corram enquanto a Helmo liquida. São muitos dias com os preços no chinelo. Lace logo o seu e ganhe esse duelo. Cada um pega logo o seu par. Promoção boa, assim não dá pra não comprar. Liquida Helmo, preços de tirar o chapéu. O Carnê de Mercadorias do Baú, com a chave da felicidade, também está nas caças lotéricas e nos correios. Você vai concorrer a caças na hora ou pelos sorteios. Carnê de Mercadorias do Baú. A venda também nos correios e nas lotéricas. Não perca a forma, menina, ajeitosa. Pra perder peso e não perder o verão. Sopa leve, a sopa deliciosa. Que emagrece a maior sensação. Titanic, a história de amor recordista de bilheteria. Imagens exclusivas do Titanic brasileiro. SBT Repórter, nossa próxima atração. Tchau, tchau.